E a falta de segurança é um dos problemas de Valparaíso de Goiás. Na série de eleições, o repórter Leonardo Ribeiro mostra que a população cresceu muito, mas os serviços públicos não acompanharam. São desafios para o próximo prefeito. A BR-040 divide a cidade ao meio. Valparaíso de Goiás, a 30 quilômetros do plano piloto. Há 12 anos era distrito de Lusiânia. Hoje, 114 mil habitantes sabem o que é crescimento desordenado. Gente que precisa de emprego, que se concentra no comércio e até no lixão. Todo dia eu trabalho aqui, eu, meu marido, meus filhos. Muita gente aí, ó, que trabalha aqui. Não tem outro lugar para a gente fazer? Falta trabalho e também segurança. A cidade está entre os municípios mais violentos do país. São 36 homicídios por 100 mil habitantes. Investigações policiais, 621 estão em andamento. Mas é impossível concluir todas. Faltam policiais civis. São duas delegacias e um centro integrado com 21 agentes. Seriam necessários 80, de acordo com o sindicato da categoria. Na polícia militar, 170 homens. Mas... Aqui a gente tem medo até de ficar dentro de casa. Não é sair nas ruas. O medo ronda principalmente bairros distantes, como o céu azul, que tem estrutura de cidade. Situação semelhante na Vila Guaíra. Aqui é uma falta d'água direto. Quando vem, vem suja. Passa dois, três dias. Chega só a noite, o dia todinho sem água. De vez em quando falta luz também. Ali tem um buraco ali do lado, ali, que virou um poço de sujeira. E não é só. Prejuízo, incômodo, problemas de saúde. Boa parte da população de Valparaíso convive com a falta de asfalto. Dos 43 bairros da cidade, apenas 13 são 100% pavimentados. Os demais são assim. Ruas de terra, que geram poeira na seca e lama no período chuvoso. E nessa, nem o setor que tem nome de bairro famoso em São Paulo escapa. Bem-vindo ao Pacaembu de Valparaíso. Poeira é demais, né? E de vez em quando eu passei com o carro pipa molhando. Mas é assim mesmo. Continua a poeira. Nada para limpo. Nada para limpo. Pode ir em qualquer canto aqui. Pode limpar três, quatro vezes. Mas não para nada limpo. A poeira traz doenças respiratórias. Aí começa uma outra história. A cidade tem 23 postos de saúde. Seis não funcionam. Nem a policlínica, o postão, tem médico o tempo todo. Esses pais estavam em busca de um pediatra. Tiveram que voltar para casa. A gente já mora aqui dez anos aqui no Valparaíso. Quando a gente precisa do hospital, é desse jeito. Não tem pediatra, não tem nada. Aí fica difícil a gente morar aqui. A cidade tem uma maternidade, mas nada de hospital. Essa estrutura era para ser um. Mas as obras estão paradas há dez anos. Cinco candidatos estão na corrida pelos votos de 52 mil eleitores. Caso seja eleito, o candidato Major Alberto Silva, do PRTB, pretende urbanizar as margens da BR-040 e aumentar a rede de iluminação pública. O candidato Varela, do PSOL, promete asfalto e saneamento nos bairros. Zé Valdécio, do PTB, quer pavimentar todas as ruas de Valparaíso em parceria com o governo federal. Leda Borges, do PSDB, pretende recuperar vias do bairro Valparaíso 2 e implantar a Defesa Civil Municipal. Se for eleita, a candidata professora Lucimar, do PT, promete aumentar a rede de abastecimento de água e melhorar a iluminação pública. O futuro prefeito tem outros desafios. Na educação, o desempenho também não é bom. Na avaliação do MEC, Valparaíso de Goiás tem nota 3,5 de primeira a quarta série, abaixo da média nacional. E faltam colégios. No condomínio Vivendas, por exemplo. A gente não tem escola, né? Aqui fica muito longe. Tem um ônibus da prefeitura aqui, mas o ônibus é velho. Eles vivem mudando de ônibus, vivem mudando de motorista. Dias vêm, dias não vêm. Melhorar a cidade é compromisso para os candidatos e responsabilidade para os eleitores. Não pode vender voto, tem que escolher bem, escolher a pessoa certa para ajudar a gente aqui, que faça alguma coisa. Não sendo para fazer nada, não adianta, né? Porque a gente sofre muito.